Um dos decks mais fortes de balão tá de volta e ele tá atualmente como top 1 deck com a maior porcentagem de vitória. Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Todo mundo bem? Eu também, também. E tô aqui hoje com mais um vídeo pro canal Artube Clash. Fala rapaziada, deck de balão e deck de balão quando é Saikon 2.9. Meu amigo, esse deck aí já foi um dos decks mais fortes de balão que já existiu no Clash Royale. E ele voltou, né, porque a Torre Bomba ficou novamente utilizável. Ela voltou a ser uma construção forte e também vai de encontro a porcada que tem muitos porcos no meta. Então a Torre Bomba tá aparecendo novamente. Quando a Torre Bomba apareceu novamente, esse deck que eu vou trazer no dia de hoje ficou muito viável aí. Balãozinho Mineiro Saikonzão, mano. Então já vai deixando o seu like antes de ir pro vídeo. Galera, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações pra você não perder mais nada. E bora lá. Seguinte, rapaziada, tá rolando umas ofertinhas aí bem interessantes, bem legais. Como, por exemplo, essa daqui de R$16,90 com um Coringão ali lendário. E se você vai aproveitar uma dessas ofertas, é muito importante você vir aqui no final da loja e colocar o código ARTUBE. Esse código, ele tem que ser renovado a cada 7 dias. Então confirma se você já colocou, saiu pra você colocar toda vez que você for fazer alguma transação aí dentro do jogo. Pra dar aquela moral aqui pro canal. E todo mundo sabe, mano. Com o código ARTUBE, é o código RAC que vai bater o seu recorde de troféu na temporada. Seguinte, rapaziada. Balão Saikon 2.9. Essa variação você pode até estar utilizando Morcegada no lugar do Bairro de Bárbaros também. Fica bem interessante, mas eu prefiro estar usando com o Bairro de Bárbaros. E você pode estar usando com o Tronco também. Mas esse daqui é um dos decks que mais ficou conhecido como ser realmente muito forte. Eu tô curtindo pra caramba, já fiz alguns testes com eles aí. Fazendo um desafio, né? Eu não faço muitos grandes desafios porque eu não vejo muito sentido gastar 100 gemas, sendo que a conta é full. E aí eu acabo abrindo alguns desafios clássicos. Hoje nem seria o vídeo com esse deck. Mas quando eu vi esse deck aqui no top 1, joguei ele no desafio clássico, já fechei bem rapidinho, bem tranquilamente. Eu falei, por que não testarmos no push e subir troféu? Vamos lá então, galera. Nossa primeira partida jogando com esse deckzão aí de balão. E já temos aí uma rotação interessante de ataque. Que é justamente o combo aí de gole de gelo com balão diretamente na ponte. Como nós não sabemos o deck do nosso oponente, eu não vou fazer esse combo de imediato, né? Eu vou dar uma segurada na minha onda. Beleza, ele jogou um tronquinho ali. Agora sim eu vou dando uma guardada. É, esperar. Essa é a ideia. Vou estar atacando o mineiro lá do outro lado. Pra dividir alguma coisa que ele possa estar atacando a gente. Tronco com o príncipe das trevas não é tão comum. Brotou uma bruxa mãe ali de repente. Vamos colocar só uma mosqueteira aqui. Vai ser interessante também. Pra ajudar aquele lado. Beleza, bruxa mãe, príncipe das trevas. Ele tem esse pescador aí também. Tá, como ele gastou o mega servo. Hum, interessante, hein? Beleza. Beleza. Vai estourar ali. Eu vou ter que dar um barril de bárbaro por aqui também. Tá, ele tem bruxa mãe, mega servo, bola de fogo. Então tem algumas cartas aí que me prejudicam bastante. Acabamos tomando muito dano. Logo desse gigante real. Me preocupa muito esse mega servo, mais a bruxa mãe. E mais também. Principalmente a bola de fogo, né? A bola de fogo acaba atrapalhando demais. Mas beleza, vamos lá então. Vou tentar um predictor aqui de bruxa mãe. Ah, ele também tem a jaula, mano. Então atrapalha muito aí as cartas que ele vai tendo. Nesse jogo aqui. Mais uma bola de neve ali não seria uma ideia. Ele jogou uma fire. O balão bateu uma vez. Olha só que interessante. O balãozinho batendo. Vamos dar só um barril de bárbaro aqui desse lado. Vamos ter que atacar novamente, senão a gente não joga. Vamos esperar aqui. Já vamos dar o mineiro lá em cima. Beleza, ele gastou a fire. O balão vai bater lá. Muito interessante. A bola de fogo sozinha ela não leva. A gente conseguiu colocar esse balãozinho lá. Só a bola de fogo não leva. Ele vai ter que forçar demais. Vamos colocar a torre de bombas por aqui. GG. Levamos a primeira partida. Cara, eu comecei realmente muito mal. É falta de prática com o deck realmente. Acabei vacilando bastante no início. Só que depois eu pressionei tanto, tanto, tanto. E ele ficou só se defendendo. Que quando ele foi perceber, não tinha mais tempo ali dele conseguir chegar com o gigante real dele. E não levar a nossa torre. E acabou não trocando de torre comigo. Vamos lá então, galera. Segunda partida aqui do nosso vídeo. Rob Khan é o nome da ferinha. E novamente a gente já... Opa, pera aí. Beleza. Vamos estar jogando aqui uma bola de neve nesse corredor. Não bateu? Ótimo, mano. Defendi aí o corredor. Apenas com 3 de elixir. Isso é bem interessante pra gente. Vou começar ali com um golem de gelo de trás. Ele tem bruxo. Que não é tão comum assim, corredor com bruxa, né? Metinha diferenciado. Vou dar um timezinho de nascer mais esqueletos. Que eu acho que vai ser agora. Acabei errando o time. Se matar a bruxa, já tô contente. Beleza. Matou a bruxa. Inclusive, dá até pra gente estar atacando. Eu vou direto naquele mago com esse menino aí. Beleza, beleza. O balão podia bater só uma vezinha. Não ia nem ligar, hein? Tá. Vai matar esse mago dele. Ele tem bruxa. Ele tem mago. E ele também tem foguete, mano. Foguete é uma carta que consegue parar bem o nosso balão. Só que tem como eu dar um ciclo rápido nele aí. Tirar esse foguete da rotação dele. Beleza. Colocou o corredorzinho ali. E agora é um bom momento de fazer essa peripécia. De colocar o balãozinho aqui. Coloquei o golem de gelo. Coloquei o balão. Seria interessante o balão já conectar. Eu ficaria bastante feliz. Exatamente, exatamente. Bate mais uma vezinha. Muito bom. Tranquilo. Ainda vai dar dano de explosão ali na bruxa. Isso é legal. Eu não sei se ele já vai dar uma valquíria na frente dessa bruxa. Tá. Ele não colocou valquíria. Ele tá jogando de corredor. E golem, galera. O que não é nada comum. Vamos colocar o mineiro lá em cima pra já tentar levar essa torre o mais rápido possível. E já fazer um foco aqui de defesa, né? Beleza. Vou tá defendendo esse golem aí. Vamos tá colocando isso aqui. Isso aqui. Mais uma mosqueteira. Seria de muito bom agrado. Vamos colocar o mineirinho lá em cima. Ele tá jogando de corredor com golem. Eu sinceramente não estou acreditando no que eu estou assistindo. Já vou forçar um balão justamente pra ele não jogar mais gole na partida. Jogar foguete. Não tem problema nenhum eu ter dado todo esse valor ali. Importa mais pra mim esse é outro lado. Então eu tô bem tranquilo em relação a isso. Beleza. Vamos tá colocando isso aqui. O mineiro lá em cima mais a bola de neve pra dar predict naqueles exércitos lá. E GG. Levamos a partida pra casa. O predictzinho funcionou. E cara, não utilizem golem com corredor. Porque não utilizem em casa golem com corredor. Porque você vai tá passando por esses problemas que é não conseguir vencer uma partida. Na real, não utilizem golem, né? Vamos lá, rapaziada. Terceira partida no push. Então vamos que vamos. Deck de balãozinho funcionando. Esse deck realmente é muito forte mesmo. Cara, é um dos decks cycle mais curto jogar. E novamente, vindo um corredor louco. Tomara que não seja com golem novamente. Imagino que não seja golem dessa vez. Porque tem uns esqueletinhos, né? Talvez aí um deck normal dessa vez. Pode ser que sim, tá? Beleza. Vamos esperar. Vamos colocar uma mosqueteira aqui. Talvez ele tenha fire e pode ser que ele dê na torre. Será que a bola de fogo ele vai gastar? Exatamente. Gastou a bola de fogo. Então vamos com tudo. Vamos pro ataque. Beleza. Joguei a mosqueteira lá pro outro lado. O balão vai dar um dano de morte. Já é interessante. Como ele gastou aquela fire, ele não tinha pra usar novamente. Agora ele vai tá dando um corredor aqui. Vou esperar. Tá. Essa minha torre de bomba acabou sendo bem ruim. O corredor vai bater pelo menos uma vez. Nossa, mano. Bateu duas vezes. Por essa eu realmente não esperava que ele fosse bater duas vezes não, hein? Acabei vacilando. Deu uma torre bomba bem ruim que a mosqueteira pegou, né? Mas tudo bem. Acontece. Vamos colocar então o nosso golem de gelo mais uma vez com o balãozinho. Já vou dar um mineiro lá atrás. Mas a ideia, na real, é tentar fazer com que esse mineiro, ele pegue essa mosqueteira, né? Mas não tá dando tão certo como eu gostaria. Se bater, a explosão já tá lindo. Como eu falei, ó. Já tá lindão. Beleza? Esqueletinhos ali vão dar conta dessa mosqueteira. Tranquilidade. Timerzinho perfeito pra não tomar nenhum hit. Vamos colocar essa mosquete de trás. Hum. Tá. Colocar um golem de gelo por aqui. Talvez ele dê o corredor na mesma hora. Exatamente. Tava esperando esse corredor dele. Beleza. Bate uma vez o balão. Muito bom. Ótima batida do balão aí. Conseguimos bastante dano. Agora, galera, é mineiro direto na torre mesmo. Porque o mineiro já vai dar dano. Vamos tentar uma bolinha de neve aqui tranquila. Já vai dar o dano de explosão por ali também. Esse corredor aqui já vai separado por duas torres bombas. É só jogar ali na torre a bola de neve. GG, bom jogo. Levamos a partida pra casa. Mais uma. 2.6. Não deu conta. Apesar de que eu acho que dá pra ele parar nosso deck muito bem. Ele acabou não sabendo jogar bem nessa matchup, né? Ele acabou dando alguns vacilos na partida. Eu soube aproveitar, ciclei bastante esse deck aí. E, cara, realmente, mano. O deck de balão é muito forte. Quando ele tá forte no meta aí, cara... Na moral, mano. É realmente difícil de você tirar esse tipo de deck do meta. A não ser que tenha muitos tornados, muitas construções, foguetes, feitiços. Mas, assim, no geral, o deck de balão voltou e voltou pra ficar mais uma vez. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, não esquece. Não é muito importante o seu like. Ajuda demais aqui o canal. Vai tá passando alguma playlist aí. Não sai do canal, não. Pra você tá assistindo. Clique em alguma playlist aí e veja mais vídeos aqui do canal. Eu fico por aqui. Um abraço a todos. E tamo junto. Tô.